Vamos, é fácil, olha só. Você liga o aplicativo, ligou, né? Aí começou a aparecer os bofs, aí você vai, vai, vai. Aí tem um assim que você fala, esse eu não quero mesmo. Aí você pega e arrasta ele pra esquerda. Vai. Aí você vai, vai, vai. Aí tem o... Ah, esse aqui pode ir pra minha lista de possibilidades. Aí você vai pra direita. Aí você vai, vai, vai. Seu boizão gato, chegou. Ai, meu Deus do céu, eu rezo a Deus todo dia pra arrastar esse homem pra cima e levar com ele. Mas ele não vai, meu Deus do céu. Oi, seu Astolfo, bom dia. Bom dia. Vamos, Tonalice, vambora. Bom dia, bom dia, família. Ó, já deixei tudo pronto aí pra vocês, né? Já tomaram o café? Vem cá, o que é isso? Você tá fazendo o que aí? Ah, a gente tava... Tava, não, tava aqui, cortando uma banana... Não, a gente tava falando dessa... Não, a gente tava... Receita, receita, tia. Eu tava dando uma receita pra ela de um todo. Só me ensinando uma receita, isso. Receita, é? A única receita que a tua tia tem é a receita do ômega 3 que ela toma. Olha aqui, segue a minha receita que você vai ficar com a pele assim, igual a minha, igual um bebê. Só se for pele de beberrona, isso sim. Pele ressecada, tia. A inveja é uma merda. Vamos, Tonalice! Quanto mais cedo a gente... For menos gente a gente encontra lá nos aparelhos de ginástica lá da pracinha, vamos? Ai, gente, coisa fubá, malhar na praça. Queria tanto ir pra minhas colegas lá pra academia, bexiga sarada. Deixa pra lá, eu sou mais eu. Eu sou o Ardan Schwarzenegger da pracinha. E qual aparelho você quer ver a minha performance? Caixa eletrônico. Vambora, vá, Mastofinho, porque eu não quero ficar dividindo o ambiente com dois desempregados. Dois? Você e esse negocinho aí que não trabalha, ó, faz tempo. Depois me conta, tá, Luciana? Se deu certo a receita, tá? Tchau, tia, tchau. Ai, Gael, assim também não dá, né? Eu tenho 13 anos, eu não aguento mais. Não tenho mais paciência com o namorado infantil, né? Ai, tá bom, tchau. O que foi, filha? Ai, o Gael, hoje eu vou almoçar na casa dele. Eu não sabia que namorada dá tanto trabalho. Termina, termina logo, termina logo. Ah, que isso, Américo? Sim, pai. Eu, hein? Que isso? Ah, por favor, né? Tchau, tchau, filha. Eu vou me arrumar, eu, hein? Olha o saco. Eu vou fazer que nem o Tadeu e o Smith. Vou dar só uma espiadinha. Já pegou um pouquinho, já peguei. Já pegou a mortadela, já peguei. Agora, pare. Pastinha de atum. Ô, Cris, olha só, Cris. Você chegou atrasado, o café já acabou. Tem que ir na lavanderia para poder separar as roupas coloridas das brancas. E as brancas das coloridas? Que brilhante, irmão, cobra tudo, tá? Sim. Será? Senha de quatro dígitos? Será que é a data do nosso casamento? Será que é a data que a Michelle nasceu? Será que é a data da minha última broxada? O que é a data da minha última broxada? Caramba. Luciana também se apega a pequenos detalhes. Ô, pai, tá tudo bem? Filho, acho que meu cérebro não pagou a conta de luz. Por quê? Apagou geral aqui dentro, filho. Olha aqui. Ih, a mãe drástica entrou para o aplicativo de pegação. Ué, gente? Cadê meu telefone? Jurava que tinha deixado aqui na cozinha? Ih, nossa, tá do meu lado. Caralho. Ai, tchau, meninos. Américo, dá um jeito nessa casa. Isso aqui tá uma zona. Tchau, mãe drástica. Pelo amor de Deus. Ô, pai, para de chorar. Levanta a cabeça, guerreiro. Senão o chifre cai. Eu vou aproveitar a vida boa de solteiro, Miguel. Melhor não. Só tem vida boa solteiro que é rico ou solteiro que é bonito. Miguel, a partir de agora me chama de chão molhado. Vou passar o rodo geral. Ui, desculpa. Adeus, meu amigo. Ô, Américo, relaxa. Eu só vou dar uma corridinha com a poioioca. Nada de ruim vai acontecer. Que isso? Que isso? Que isso? Que que houve, Américo? Que que houve? A sua irmã, cara, ela não tá mais interessada em mim. Ela tá afim de outro, cara. Não é possível. Eu e Miguel, nós vamos embora dessa casa. Não é possível. Não é... Não é... Essa aí eu entendi, senhor Lúcio. Não sei por bem. Américo, Américo, a Luciana jamais deixaria alguém como você pra trás, meu irmão. Você acha de verdade que a Luciana... Você acha que a Luciana ia deixar um cara feio e estranho? Que se veste mal? Que tem olho verde no meio de uma favela, parece duas piscinas no meio da favela. Você acha que ela vai ligar pra ele? Pelo amor de Deus, Américo! Américo, pra ficar com você, tem que ter muito esforço pra querer o que não deve. Eu tô contigo, Américo. Eu não vou deixar. Obrigado pelos elogios, mas não há mais nada que eu possa fazer nessa casa. Ah, sim, senhor. Tem pó, roupa suja, cozinha imunda, pulga, traça, rato, barato. E aí, família? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu filho. Bom dia, pai. Filho, acho que já chegou a hora de eu passar pra você a minha herança. Nossa, eu pensei que esse dia nunca chegaria. O glamour eu tenho, agora só me falta dinheiro. Filho, olha só, tem coisas muito mais importantes do que notas impressas. Ações, criptomoedas, imóveis? Não, filho. Eu vou passar pra você o conhecimento de ser o dono do lar. Sério? Não podia ser um patinete motorizado, uma barbearia gourmet, uma coisa mais Faria Leimer? Nada disso, filho. Levanta. Tá bom, tô levantando. Vem. Isso. Filho, olha só. Bens materiais acabam, filho. Eu sei, pai. O que eu vou te passar, ninguém vai poder roubar. Ah, receba. Miguel, você precisa se virar, Miguel. Eu vou ensinar pra você a primeira aula de um dono do lar, Miguel. Você vai aprender a fazer uma torta de limão. Vem. Torta? Tadinho do Faria Leimer. Mirou no quem quer ser um milionário e acertou no programa da Ana Maria Braga. Agora deixa eu ir lá que eu tenho que correr pra correr com as suas coisas. Tadinho, correr pra eu vou lá. Bom dia, família! Meu Deus, eu tô vendo isso direito? É o Miguel cozinhando? É meme? É challenge da internet? Eu não tô entendendo. Oi, irmã. Esse Miguel foi deletado da internet. Ele não existe mais. Pode apagar minhas contas nas redes sociais, tá bom? Nós partiremos em breve. Né? Falei pro Miguel que a partir de agora, ele vai conhecer o mundo real. E a única rede que ele vai frequentar é a rede de supermercado. Eu não quero ficar longe de vocês. Ah, já eu quero. Eu quero que o Américo vá pra bem longe daqui. Vá pro Quinto dos Infernos. Bom dia a todos. Bom dia, beldade da liberdade. Tá mais pra pirataria da 25 de março. Bom dia, o novo rico do pedaço. E aí, já saiu da pensão? Já arranjou uma casa nova pra morar? Não, é que eu, na verdade, eu tô, eu vou pensando em sair hoje pra procurar um imóvel, sabe? Ah, que ótimo. Então, acha um imóvel que tenha um quarto extra pra você enfiar o seu sobrinho. Que eu não aguento mais ele aqui, ó. Bom, tio, bom. Eu só podia levar eu e o Miguel pra morar na casa nova do senhor, né? Isso, eu também quero um quarto pra mim. Só pra mim. E com banheira. Eu vou ter que sair agora, gente. Acabei de me lembrar que eu tenho um compromisso. Imagina vocês em Botucatu, no interior. Longe daqui. Eu vou lá ver um rancho, sabe? Pra comprar um imóvel, talvez. Então, eu vou indo. Vocês, é... Não, não, não me esperem pra almoçar, não. Não, não, não. Me esperem, sim. Não, não, não me esperem. Ah, não sei. Ai, gente, eu tenho que ir. O Gael tá me esperando lá na porta. A gente vai pra escola junto. Tchau, gente. Ai, ai, pai. O que foi? Pai, me espirou no meu olho. Não, 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 não tô vendo. Não, não, não tô vendo. Esquece a torta, esquece a torta. Vem pra sala, que o dia de um dono do lar é muito cheio, filho. Vem, segura aqui. Ai, o meu também. Nossa, eu tô com a agenda cheia. Bora, filha, vem, vem, vem. Uma filha de revistas novas pra ler. Não sei se eu vou dar conta. Dá licença, dá licença. Não me atrapalhe, Américo. Ô, ô, o que você tá fazendo? Eu tô dando upload na nuvem de sujeira e dando download nos ácaros. Deixa que eu vá, deixa que eu vá. Vai espanar, vai. Tá bom. Américo, ó. Américo. Ô, ô. Américo. Miguel, Miguel, vem. Deixa que eu espano essa porcaria, tu não sabe fazer nada. Pai, não tem como você e a mandrasta se acertarem, não? Filha, é o que eu mais quero na vida. Como é que ele vai acertar, ô, Miguel? Se ele é todo trabalhado no errado. Que pena, né, Doralice? Porque com meu pai longe e eu vou junto com ele, quem vai ter que cuidar da casa e da lavanderia é você. Gente, eu tinha esquecido completamente disso. Quem é que vai ser o dono do lar, do meu lar? Ó, pessoal, vou falar pra vocês. Corre, canta muito. Tu vai e pelo menos o nosso cu per tá em dia, né, meu amor? É, a gente toca o cu perfeito. Toca! Dunduzinho, eu tenho uma surpresa pra você. Eu adoro surpresas. Você foi promovido! A chefe? Não, a-a-a-mérico! Ah, ei, minha pressão caiu. Diz lá, não! Minha pressão caiu, minha pressão não tá boa, não. O que que eu fiz? Minha Dinda, minha Dinda! O que que eu fiz pra merecer tal castigo, senhor? Não é tão ruim ser américo assim, né? Não é, não é tão ruim. É péssimo, é horrível! Por que eu, Dinda? Porque eu sou a dona, a dona não faz nada, entendeu? O astolfo é rico, ele não precisa. A Luciana é enfermeira, ela já trabalha. E a Michele é uma nerd, tá estudando o dia inteiro, a única pessoa que tem as aptidões, os traços, assim, as características do Américo. Não. É você, Dudu. Eu me pareço com ele? É, Dudu. Assim, de personalidade, de personalidade. Não, 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 não. Cris, Cris, Cris! Eu vou me embora, eu vou me embora. Cris, não! Parabéns pela promoção, você merece. Ponho-nhoca, você vai me ajudar a limpar, né, Ponho-nhoquinha? Não, é porque se você é o Américo, agora eu sou a Luciana. Então, Bilocris, eu quero o meu suquinho, Bilocris. Olha só, eu quero os dois fascinando aqui. Nossa Senhora do Chuzeiro! Me dê resistência! Gente, olha só, isso não vai dar certo. Senta, inútil! Fica aí, inútil! Toma uma revista pra ler, vai? Fica aí. Ai, eu tô tão deprimido, cara. E eu que tô deprimido e morocochô. E eu tô deprimido, morocochô e flopado. E eu que tô deprimido, morocochô, eu tô flopado. E outro vocabulário, acabou o meu vocabulário. Mas eu tô muito pior que vocês dois. Não tá não, tá? Você não tá! Você não tá! Tá bom? Porque a tua irmã, a Luciana, ela não me quer mais. Oh, meu Deus do céu! Pegou-se por isso, meu cunhado! Oh, senhor, por que que fizeste isso com esse homem? Oh, Américo, tu tá perdendo casa, tu tá perdendo tudo, meu irmão. E tu tá preocupado com a Luciana, minha irmã? É só isso que me importa, tá bom? O que parte meu coração... Olho vermelhinho, Miguel. Olho vermelhinho. O que parte meu coração é saber que um dia eu vou partir pra sempre. Oh, meu Deus! E eu pensando que era seio sem chorar. Fiorou, caramba? Ô, pai, a solução pra todos nós é você, irmão Indrasta e reatarem, cara. Pelo bem da nação. Nação Cristóvão, no caso, eu. Ai, gente, mas como? O que pode fazer a Luciana me querer de volta? Vila Cris! Ui, meu amorzinho! Passa minhas roupinhas, lava tudo, por favor. Põe, Anhoca, eu não sou Américo e você não é a Luciana. Ah, mas eu tô gostando de imitar a Luciana. Você pensando assim, com a cabeça da Luciana, tá? Se você fosse a Luciana, o que te faria voltar pra um cara atrapalhado, um cara burro, um cara pobre, assim, e bonito igual a mim? Bonito? Oi, Sumido. Pode falar? Bom, é... Dá um tempinho só que eu te encontro mais tarde, né? Que agora eu tô alimentando a minha futura ex-família. Mas vai ser coisa breve, porque logo, logo eu vou estar morando em outro lar com o meu filho, tá bom? Um beijo. Te beijo já. Ô, pai, pai. Vai encontrar Sumida, que acabou de ligar. Eu e Cris, a gente serve ao mesmo. É, Cris. É, claro. Vocês acham que eu devo ir? É, não deixa a moça esperando, não. Marga aí essa bagunça, depois se arruma. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Tá ótimo. Tá ótimo. Olha, tá tudo gato. Tá tudo gato. Tá gato. Não me esperem, porque eu posso demorar umas 4, 5 horas. Tu é gato. É gato. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Essa moça é uma moça muito sortuda. É uma moça sortudíssima. Eu estou com inveja do Américo. É verdade. Ó, Pony Yoko, você é maravilhoso, mas realmente o Américo é... Incrível. O meu sobrinho é maravilhoso por dentro. Uma pena que não dá pra gente ver ele pelo avesso. Quer saber? Eu vou embora também, porque eu vou ver uma pessoa. Tá? Uma pessoa? Uma pessoa. Uma pessoa. Você vai ver aquela pessoa. Segue, segue. 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 Tá vendo, Michele? Tá vendo que... Olha só, o que vocês fizeram, acabaram com todas as chances de eu reconquistar a Luciana. Agora, ela foi sair com o outro, tá? Ô, pai, ela tá blefando. Como é que você sabe disso? Porque eu sei pra onde ela vai. E agora, eu vou dar o meu golpe de mestre. Como assim? O que você tá falando? Bosto dessa cor. Ih, peraí, meu telefone. Número restrito. Alô? Oi, tudo bem? Aqui é uma cliente de um outro bairro. Eu fui aí no salão e fiquei sabendo de um tal de Américo. Quem tá falando? Meu amor, aqui não tem negócio de anonimato, não. Vem trazer fofoca pra dentro do meu salão, que eu tenho pavô de fofoca. Ele é bonito, charmoso, elegante. Fiquei sabendo que ele tá separado. Claro que eu sei que o Américo e a Luciana se separaram. Luciana é maravilhosa e empoderada, minha amiga. Minha miguxa. Ele lava, passa, cozinha. O Américo lava, passa e cozinha? Garota, preste atenção. Garoto. Vou descontar. Nem pra casa inteira? Gente. O Américo é um partidão. Américo, partidão? O que vocês estão falando aí, hein? Garota, eu tô falando das Américas. Eu viajar, ser uma mulher viajada. Compar uns esmalte, uma mala de carrinho. Não, sei. Tá bonita, tá bonita. Tá legal, tá bonita. Nossa, como você tá lindo. Elegante. Alguma ocasião especial? Sim, muito especial. E eu posso saber qual é? Claro que pode, Luciana. Só não vou ser eu que vou te contar. Ah, palhaço. Esse palhaço que você falou, ar de felicidade, foi um elogio? Sim, foi. Mas, pela sua roupa, né? Você já tem compromisso. Não quero te atrasar. Você não tem a... Luciana. Vem até a minha suíte, que eu tenho uma conversa pra ter com vocês. Rapidinho, venham. Vocês vão gostar. Será que eu te adoro? Se eu estou a oficializar a relação, tô sentindo um cheiro de romance no ar, hein? Eu já estou completamente intoxicado de amor, Luciana. Por favor. Vou te mostrar o volume do meu amor. Entra. Eita. Aqui? Ah, por aqui. O que que é, tia? É. Tá. Tá. Tia Dorinha. De manhã, você falou de uma data importante. Não era sobre você ir embora, né, Américo? Na verdade, é sobre o dia que eu cheguei na sua vida. Então, você chegou errado, né? Porque o dia do nosso aniversário de namoro é um mês que vem. Mas hoje é aniversário do nosso primeiro oi. Oi? Você lembra do dia do nosso primeiro oi, Américo? O que é isso? Luciana, eu lembro de cada detalhe. Eu lembro titinho por titinho, Luciana. Eu lembro cada parte do seu corpo, Luciana. Chão, patinho, lagarto, peito, pau, assim. Parecia promoção de supermercado, Luciana. Eu só queria esquecer que hoje pode ser o nosso último tchau. Hum, talvez você e Miguel possam ficar aqui mais alguns meses. É. Sério? Uai, gente, que barulho é esse, gente? Comemoração? Você foi champanhe, Américo? Não, não foi champanhe, não é nada. Foca aqui no que eu tô falando pra você, Luciana. Luciana, não desvia. Eu quero saber. Luciana, a corrente sanguínea do meu corpo tá acelerada. Vem cá, Luciana. Luciana, vem cá. O plano finalmente deu certo! Que plano, Cris? Os planos de Deus na sua vida. É, Luciana, eu posso explicar. Luciana, eu devo confessar pra você que tudo não passou de um plano, Luciana. a ligação misteriosa, a voz de mulher. Isso tudo não passou de um plano mirabolante pra você voltar a reparar em mim. Reparar, Américo? Enxergar essa tua cara bem nítida, de cara de pau, isso sim! Bebê! Bebê! Foi terrível! Bebê! Bebê! Mamãe! O que que houve? Ai, mamãe! Ai, mamãe! O que que houve? Bebê! Ai, mamãe! Eu acabei de ver o filme da minha vida passada e eu tive meus olhos e eu não entendi nada! E deu o teu cabelo! Ai, eu tô todo... Ah, olha isso aqui! Cuidado! Onde que tá doendo? Ai, mamãe! Eu fui entregar a roupa lá na casa do seu Arim... Sim, sim. O cachorro dele me viu. E ainda tem aquele ditado que... Cão que ladra não morde. Sim! Tem! Esse ladrou, esse mordeu, esse correu atrás de mim. Aí eu dei uma freada... Aí eu dei a segunda. Ai... A segunda não foi na bicicleta. Não foi. Aí pá! Aí caiu, né? Não, uma pá! De obra na frente! Ai, filho! Eu me estabaquei no chão, dói eu todo! Ai, meu Deus! E o cachorro? Ele me sorriu latindo e foi embora! Ai, eu vou lá! Dá na cara do dono desse cachorro! Mas mamãe e eu, mamãe... Ah! E eu? Eu vou lá dentro pegar um remedinho pra você fazer curativo, meu Deus! Eu tô todo donoico! Ô, Cris! E as roupas? As roupas? Tudo rasgado, Américo, é só! Tô falando das roupas do seu Arim! Eu sei lá das roupas, Américo! Eu só sei que eu tava caindo. Enquanto eu tava caindo, a sorte que meu celular tava ligado. Eu acho que filmou tudo. Vou até postar... Hashtag experiênciaquasemorte! Dá licença, eu vou comprar um analgésico, sabia? Não, pra mim, pra mim, tio Astor! Não, não, pra mim mesmo, porque esse papo todo me deu uma dor na coluna de novo. Ai! Ai! Ah! A doutora Paula, gente! Olá! Doutora Paula! Oi! 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 Doutora Paula, eu tô todo dodói! Eu tô todo dodói! Que bom que a senhora chegou que eu queria tirar umas dúvidas e pedir umas dicas jurídicas com a senhora. Hum... Assim? De graça? Provou ou não? Não, seria pro Cris mesmo. Eu queria saber qual que eu iria processar. O cachorro filho de um satanás que me derrubou na rua. Ai, que homem! Deixou todo cachiçado! Olha, querido, eu trabalho na vara de família. Então, se você não é parente do cachorro, não é parente do dono do cachorro, e não é parente do satanás, eu não vou poder estar te ajudando. Obrigado! Mas se for parente do satanás, serve? Ah, se for parente do satanás, com certeza. Fala da tua mãe! Alô? Não! Impossível! Não tem como te liberar dessa! Não, 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 não! Seu caso é muito sério! O seu caso é muito sério! Se não pagar fiança, não tem como eu te tirar daí! Dá licença, passa bem! Meu filho Cauê, gente! Não quer fazer o dever de casa, então ele vai jogar bola com os amigos! Oi, Paula! Oi, querida! Olha, tudo dó dói! Nossa, mas o que é isso? Tô com os seus papéis aqui! Ai, assina logo, filha! Que isso, gente? Meu Deus! O que fizeram com a minha bike? A culpa foi do cachorro, Michelle! Gente, que inferno! Eu não consigo relaxar nessa casa! O que tá acontecendo? Ô, minha vida! Eu sofri um acidente! Gente! Eu tive uma experiência quase morte! Gente! É horrível! Mas a bicicleta, infelizmente, veio a óbito! Olha só!